Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like. Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 17 de julho e o título de hoje é Perdido. Ups, Davi errou o caminho e agora ele não sabe para onde ir. Será que ele deve ir para a esquerda ou para a direita? Você já precisou que alguém lhe indicasse o caminho a seguir? Já precisou que alguém lhe dissesse o que deveria fazer? Algumas vezes é difícil fazer a escolha certa, mas Deus nos ajuda quando não temos certeza do que fazer ou para onde ir. E o caminho de Deus sempre é o certo. Repitam comigo o versículo de hoje. Sou o Senhor, seu Deus. Eu indico o caminho que você deve seguir. Isaías 48, 17 Agora, vamos orar? Ajude-me, Senhor, a sempre saber qual dos caminhos eu devo percorrer. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças! Até amanhã! O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira! Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. E aí E aí E aí